Fé, eu tenho fé, por isso Deus cuida de mim Fé, eu tenho fé, por isso Deus cuida de mim Com Deus não tem meu termo, tudo ou nada tem que ser assim A fé é andar flutuando, pra frente olhando, sem temer o mar E antes que eu esqueça, levante a cabeça pra não afundar Fé, eu tenho fé, por isso Deus cuida de mim Fé, eu tenho fé, por isso Deus cuida de mim A fé liberta teu filho, caído e perdido Chamando por Deus A fé tem que ser atrevida, bem maior que o teu coração A fé arrasa as dúvidas, provoca a convicção Pela fé, tira essa marcura, recebe a cura pro teu coração Fé, eu tenho fé, por isso Deus cuida de mim Fé, eu tenho fé, eu tenho fé, por isso Deus cuida de mim Fé, eu tenho fé, por isso Deus cuida de mim Fé, eu tenho fé, por isso Deus cuida de mim Eu não, antes de eu não me der Fé, eu tenho fé Por isso Deus doida de mim Fé, eu tenho fé Muita fé em Deus, muita fé em Deus Muita fé em Deus, muita fé em Deus, muita fé em Deus Fé, eu tenho fé Por isso Deus cuida de mim Fé, eu tenho fé Por isso Deus cuida de mim Ei, ao dom, a deseja Fé, eu tenho fé Tchau, tchau. Tchau, tchau.